e agora eu vou apresentar algumas informações sobre YouTube e outras plataformas que vocês podem subir vídeo também para você carregar ou enviar vídeos para o YouTube a primeira coisa é fazer login na sua conta e caso você não tenha uma conta você vai criar sua conta clicando nesse botão aqui embaixo criar conta para mim ou para sua empresa você vai preencher todos esses dados nome e sobrenome endereço de e-mail vai criar uma senha e confirmar a senha vai digitar uma senha e anotar para que você não perca vai clicar em próxima vai inserir o código que eles enviaram para o seu endereço de e-mail e vai clicar em verificar e agora sua conta já está criada você termina de preencher os dados que eles que eles pedem e clica em próxima concorda com os termos e cria a conta agora sua conta já está criada e você já está logado o próximo passo agora que a sua conta está criada é você ativar o seu canal você vai criar o canal e depois vai ativar e para verificar sua conta do YouTube você vai precisar entrar com o número de seu telefone e vai clicar em receber código os próximos passos é só seguir as indicações do seu site entrar com seu código e ativar a sua conta e as instruções detalhadas de como verificar sua conta você encontra no suporte do Google em verificar sua conta do YouTube basta assistir ao vídeo e tem toda a descrição do que você deve fazer e agora que você está com a sua conta criada e verificada você já pode carregar um vídeo ou fazer streaming para o YouTube para enviar um vídeo para sua conta você vai clicar em criar enviar vídeo e vai abrir essa tela vai poder selecionar os arquivos no seu computador ou simplesmente arrastar o arquivo para cá preenche o título a descrição do seu vídeo eu falo que não é conteúdo para crianças ou se for conteúdo para crianças clique em sim é conteúdo para crianças e você pode adicionar legendas manualmente e mudar a tela final adicionar cards interativos para pessoa clicar aí para próximos vídeos seus o que você recomenda você pode fazer algumas outras verificações e você tem três opções para deixar seu vídeo salvo ou publicado a primeira opção é privado você vai ter que compartilhar de forma particular e da autorização para cada pessoa que quiser assistir o seu vídeo a outra opção é não listado em que se a pessoa tiver o link do seu vídeo ela vai poder assistir e a terceira opção é o vídeo público em que qualquer pessoa pode poder entrar no seu canal e assistir ao vídeo e quando você clica em publicar ele vai terminar de carregar na sua plataforma vai processar e as pessoas já vão poder assistir e a próxima plataforma que eu quero mostrar é a do e do play e você entra em do play.rnp.br e você já tem várias publicações ele serve para streaming de vídeos ou para compartilhamento de vídeos e áudios e você pode ter o seu canal de tv você pode criar a sua rádio o seu podcast tudo na mesma plataforma para ter acesso e compartilhar todos esses tipos de mídia você só precisa acessar com o seu e-mail da UNB você faz o seu login aceita e pronto e pronto você já está no seu canal do edu play e em meu espaço você vai poder carregar os vídeos basta clicar em meu conteúdo você seleciona entre arquivos, transmissões ao vivo ou podcast onde você pode gravar os seus áudios vou clicar em arquivo para mostrar você pode procurar os arquivos ou arrastar o arquivo para esse lugar vou arrastar o arquivo para cá e vou clicar em iniciar em vivo após processado o seu vídeo vai ficar na sua plataforma na sua conta para isso você vai precisar preencher esses dados o título, a descrição alguma tag que você queira você tem a opção de colocar o vídeo como público público não visível acesso autenticado só as pessoas que entrarem na plataforma vão poder assistir ao vídeo e acesso restrito por senha nesse caso você vai ter que enviar uma senha para a pessoa poder assistir ao seu vídeo isso é ótimo para os professores que tem turmas diferentes que não querem que os alunos assistam as aulas antes da hora ele vai liberando as senhas de acordo com o horário certo para o aluno assistir você pode também restringir por geolocalização para impedir que pessoas de outros países assistam ao vídeo aqui você cria o link da sua aula você escreve uma palavra aqui e automaticamente vai ser gerado um link com aquele nome que você colocou aqui você pode programar a desativação do vídeo colocar no canal ou numa playlist quando você clicar em salvar o vídeo vai terminar de ser processado e vai ficar disponível na sua conta em meu conteúdo você ainda pode gerenciar os seus vídeos e editar por exemplo se você quiser colocar ou tirar a senha você edita as informações em detalhes e agora mais uma informação sobre a plataforma de webconferência do RNP onde ficam as gravações eu vou entrar com a minha conta e mostrar para vocês as suas gravações ficam em histórico onde você vai poder fazer o download da gravação que você fez na sua conta as gravações da sua comunidade elas ficam em webconferência histórico aí você pode selecionar apenas as gravadas e aqui você pode tanto reproduzir quanto fazer o download da gravação para fazer o download é só clicar nessa setinha selecionar onde vai ser salvo o nome do arquivo e clicar em salvar uma coisa útil sobre a reprodução você pode clicar com o botão direito sobre as câmeras e salvar o vídeo como aí vai gravar só as câmeras independente da apresentação e do chat da sala isso é muito útil quando você quer apenas as câmeras da sua webconferência outro detalhe sobre os arquivos das gravações da RNP é que existe uma grande diferença entre o arquivo salvo que fica com esse formato as câmeras vão ficar nessa lateral o bate-papo aqui e a apresentação aqui agora o arquivo da transmissão vai ficar com esse formato o mesmo formato que você fez na sala de reunião foram feitas utilizando o método TAC o dental panoramic então se você prefere esse formato faça uma transmissão para o YouTube já vai ficar salvo assim se você quer um arquivo pequeno você vai gravar na plataforma e fazer o download depois mais uma vez as suas gravações vão ficar em histórico basta você fazer o download as gravações da sua comunidade vão ficar em webconferência e não ser histórico apenas as gravadas aí você pode fazer o download ou reproduzir para salvar só as câmeras espero que essas informações sejam úteis e logo a seguir nós vamos ver as opções de streaming e aí e aí